Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Hanover, na Alemanha, onde participou da Feira Internacional de Tecnologias da Informação e das Comunicações, a maior feira de tecnologia do mundo. Na abertura da Cebit 2012, a presidenta afirmou que tecnologias são instrumentos de inclusão social. O governo federal investiu em 2011 mais de 200 bilhões de reais no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Esse valor corresponde a 21% do total previsto até 2014. O produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, teve crescimento de 2,7% em 2011. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o governo prepara um programa de investimentos para estimular o crescimento este ano. Atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais vão ter que ser informados no momento da venda das passagens. O objetivo da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é incentivar a concorrência entre as companhias aéreas e dar mais transparência às relações de consumo. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o governo federal assinou com cinco estados um acordo para fortalecer a cidadania e autonomia econômica das mulheres do campo e da floresta. A ideia é que a medida beneficie 50 mil brasileiras que vivem no meio rural. Moradoras da periferia de Brasília participaram de aulas inaugurais de cursos que ensinam sobre capacitação profissional, emprego e geração de renda. É o Mulheres Mil, uma ação que faz parte do programa Brasil Sem Miséria e que até o final de 2014 quer beneficiar 100 mil pessoas do público feminino em todo o país. O governo federal liberou 40 milhões de reais para a reconstrução da Estação Comandante Ferraz na Antártica. A base brasileira foi destruída por um incêndio no final de fevereiro.